Depois de dois anos e três meses que representaram mudanças sem precedentes em décadas de diplomacia brasileira, o período de Ernesto Araújo como chanceler do Brasil chegou ao fim. Ernesto pediu demissão após resistir por uma semana a intensas pressões políticas tanto do Congresso Nacional quanto dentro da própria instituição que dirigia, o Itamaraty. Eu sou Mariana Sanches, correspondente da BBC News Brasil aqui em Washington, e nesse vídeo eu conto para vocês que a gestão de Ernesto foi marcada não só por um distanciamento em relação a posições históricas do país no xadrez global, mas também por uma redefinição sobre quais atores internacionais seriam considerados aliados prioritários. Na visão de mais de uma dezena de embaixadores e diplomatas com quem eu conversei ao longo dos últimos meses, Ernesto subordinou à agenda das relações internacionais as pautas ideológicas caras ao eleitorado de Jair Bolsonaro, o que acarretou, em última instância, em custos ao país que culminaram com sua saída. Há, no entanto, amplo ceticismo no Ministério das Relações Exteriores sobre o real impacto da saída de Ernesto no futuro das relações diplomáticas brasileiras. Discípulo do escritor Olavo de Carvalho, Ernesto tinha relação simbiótica com um dos filhos do presidente o deputado federal Eduardo Bolsonaro, considerado extremamente influente na definição da atual postura internacional do Brasil. Para muitos embaixadores e analistas, Ernesto seria o mensageiro das ideias que, no limite, provinham do próprio Palácio do Planalto e não o formulador do que seria a diplomacia bolsonarista. Mas, afinal, o que foi a gestão Ernesto Araújo? Histórica aliada de países em desenvolvimento e de organismos multilaterais como a Organização Mundial da Saúde e a Organização das Nações Unidas, a diplomacia brasileira sobre Ernesto passou a atacar esses instrumentos, que, segundo o chanceler, seriam uma face do que ele chamava de globalismo, uma espécie de estágio preparatório para o comunismo, em oposição ao nacionalismo que ele prezava. Saíram de cena cooperações estreitas com os vizinhos do Mercosul, com países africanos ou mesmo com o bloco dos emergentes BRICS, composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e entraram em jogo alinhamentos aos posicionamentos dos Estados Unidos, sob o comando do então presidente republicano Donald Trump, e Israel, sob a batuta do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Ambos são expoentes de uma direita conservadora e populista, com a qual o governo Bolsonaro se empenhou em estreitar laços. Ainda em fóruns internacionais, o Brasil alterou sua postura de mediador de conflitos entre diferentes países e passou a assumir posições mais diretas, muitas vezes polêmicas e minoritárias, em relação a temas em que antes era um interlocutor respeitado, como na questão dos direitos humanos, ou mesmo uma referência, como em medidas contra o aquecimento global. A propósito da defesa de liberdades religiosas e valores da família, se alinhou a países como a Arábia Saudita contra a promoção de ações em favor da educação sexual e de igualdade de gênero. Os diplomatas brasileiros foram orientados a substituir o termo gênero por sexo em suas manifestações, o que seria uma forma de combater a chamada ideologia de gênero. Nos Estados Unidos, Ernesto afirmou em mais de uma ocasião que as mudanças climáticas eram, na verdade, alarmismo para retirar a soberania do Brasil sobre a Amazônia, enquanto repercutiam no mundo as notícias de queimadas e desmatamento nos biomas brasileiros. Qual o maior desafio que nossa civilização enfrenta? Algumas pessoas dirão mudanças climáticas. E isso absolutamente não é verdade, afirmou Ernesto em setembro de 2019, em palestra em Washington. Na Assembleia Geral da ONU, no ano passado, Bolsonaro disse que pressões internacionais contra o desmatamento derivavam de brutal campanha de desinformação contra o Brasil e responsabilizou os povos indígenas pelas queimadas. Apesar de pesquisadores da Universidade da Califórnia terem mostrado, no ano passado, que as áreas demarcadas foram menos desmatadas. A postura se alinhava com o que preconizava o então presidente americano, Donald Trump, que havia retirado os Estados Unidos do Acordo de Paris. Contrariando seu histórico não intervencionista, o governo brasileiro se expressou abertamente sobre preferências eleitorais em países com interesses estratégicos. Foi assim na Argentina onde apoiou o candidato Maurício Macri, derrotado pelo peronista Alberto Fernandes. Foi assim nos Estados Unidos, onde apoio Donald Trump chegou a falar em fraude eleitoral antes de reconhecer a vitória do democrata Joe Biden. Foi assim na Bolívia, onde expressou simpatia pela direita de Luiz Fernando Camacho, mas quem levou a presidência foi o candidato de Evo Morales, Luiz Arce. O chanceler também atacou abertamente a China, nosso maior parceiro comercial, em diversas postagens de Twitter. Ele fez até uma analogia entre o novo coronavírus e o que chamou de Comunavírus, um suposto plano chinês para implementar sua ideologia comunista globalmente por meio de medidas contra a covid-19 tomadas pela OMS. Ainda no tema da pandemia, o Brasil não apoiou a quebra de patente de vacinas contra a covid-19 proposta pela Índia na Organização Mundial do Comércio no ano passado, colocando-se ao lado do interesse dos americanos e de mais países ricos e contrariando a liderança histórica do país no tema, conquistado com a quebra de patentes do coquetel anti-HIV e AIDS ainda nos anos 2000. E entrou no COVAX, o consórcio da OMS pelo desenvolvimento e distribuição global de vacinas, apenas com a cota mínima de 42 milhões de doses de vacina. Em conjunto, as ações do Brasil no exterior provocaram uma tempestade perfeita. O acordo Mercosul-União Europeia, assinado ainda no início da gestão Bolsonaro, teve sua implementação interrompida por alegadas preocupações dos europeus com a política ambiental negacionista do Brasil. O meio ambiente também se tornou o ponto prioritário do novo governo americano sobre Joe Biden, que substituiu o principal aliado de Bolsonaro na Casa Branca. O Brasil passou a ser pressionado a se comprometer com metas ambiciosas para a conservação ambiental e redução das emissões de gases do efeito estufa. Diante dos desgastes de relações acumulados nos últimos meses, Estados Unidos, China e Índia não demonstraram grande disposição de ajudar o Brasil a aumentar seus estoques de vacina e de insumos para a fabricação de imunizantes quando isso se tornou urgente a partir de fevereiro. Tanto no caso da China quanto da Índia, houve atrasos e dificuldade na importação de doses e insumos. Já os Estados Unidos anunciaram que liberariam 4 milhões de doses do imunizante AstraZeneca Oxford, hoje sem uso no país, para México e Canadá, mas não se posicionaram ainda pela venda de vacinas ao Brasil, apesar da recomendação para tal de parte da comunidade científica do país. E a crise sanitária da covid se tornou também uma crise de imagem para o país, até então uma referência em saúde pública graças ao Sistema Único de Saúde. No último fim de semana, os três mais importantes jornais dos Estados Unidos publicaram reportagens sobre o que chamaram de colapso previsível do Brasil. No domingo, o chefe da consultoria Eurasia Group, Ian Bremer, destacou em suas redes sociais que um em cada três mortos por covid-19 no último sábado estava no Brasil. Pior gestão da epidemia, de longe, em qualquer grande economia, escreveu Bremer. É nesse contexto que a condição de Ernesto Araújo, considerada insustentável há meses dentro do Itamaraty, chegou ao limite. A base do governo no Congresso concluiu que a política do Planalto em relação à pandemia era um equívoco e poderia custar caro as suas pretensões eleitorais futuras. Por isso, passou a pressionar pela saída dos auxiliares de Bolsonaro, que representavam a fonte do que o presidente da Câmara, Arthur Lira, qualificou como erros primários de gestão. O primeiro a ser desalojado da cadeira foi o general Eduardo Pazuello, até então ministro da Saúde. Na sequência, as atenções dos parlamentares se voltaram a Ernesto. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, disse o seguinte. Nós tivemos muitos erros no enfrentamento dessa pandemia e um deles foi o não estabelecimento de uma relação diplomática de produtividade com diversos países que poderiam ser colaboradores nesse momento agudo de crise que temos no Brasil. Então ainda está em tempo de mudar para poder salvar vidas. A declaração foi feita um dia depois de Ernesto ter falhado em explicar suas ações no combate à pandemia no Senado. Mais de dez senadores pediram abertamente que ele se demitisse em uma situação considerada no Itamaraty como de humilhação sem precedentes para um chanceler. Na mesma sessão em que Ernesto chegou a ser chamado de office boy de luxo, Felipe Martins, assessor internacional da presidência, com grande ascendência sobre o chanceler, fez um gesto considerado obsceno e racista aos senadores. Depois do episódio, a saída de Ernesto do posto passou a ser considerada apenas uma questão de tempo. Entre senadores, a percepção era de que Bolsonaro tentaria mantê-lo ainda por mais alguns dias para não admitir fraqueza diante do Congresso e para viabilizar uma saída honrosa para um de seus ministros preferidos. Diante da incerteza, um grupo de trezentos diplomatas do Itamaraty fez circular uma carta crítica a Ernesto, iniciativa considerada inédita pelo tom e pelo tamanho da mobilização em um órgão de servidores disciplinados e respeitosos da hierarquia. A carta, revelada pelo jornal Folha de São Paulo, dizia o seguinte Nos últimos dois anos, avolumaram-se exemplos de condutas incompatíveis com os princípios constitucionais e até mesmo os códigos mais elementares da prática diplomática. O Itamaraty enfrenta aguda crise orçamentária e uma série numerosa de incidentes diplomáticos, com graves prejuízos para as relações internacionais e a imagem do Brasil. A comunicação expunha que Ernesto já não contava com apoio consistente dentro do órgão que dirigia e não só por questões ideológicas. No começo do ano, embaixadas e consulados tiveram dificuldade de pagar contas básicas, como luz e água, por falta de aprovação do orçamento do Itamaraty. A gestão de recursos humanos e financeiros foi considerada caótica por um embaixador ouvido pela BBC News Brasil que enfrentou dificuldades em quitar o aluguel do prédio onde funciona a repartição no exterior que ele comanda. Mas foi o próprio Ernesto quem precipitou o fim de seu período à frente do Ministério das Relações Exteriores, com um tweet publicado na tarde deste domingo, 29 de março. O post dizia, Em 4 de março, recebi a senadora Cátia Abreu para almoço no Ministério das Relações Exteriores. Conversa cortês. Pouco ou nada falou de vacinas. No final, a mesa disse, Ministro, se o senhor fizer um gesto em relação ao 5G, será o rei do Senado. Não fiz gesto algum. A senadora Cátia Abreu reagiu com indignação à sugestão de que ela teria tentado operar lobby em favor dos chineses no certame da rede 5G brasileira e negou que isso tenha acontecido. Ela também chamou Ernesto de marginal e cobrou sua imediata demissão, no que contou com o endosso de seus colegas senadores. Ainda sem posto definido, Ernesto, que é funcionário de carreira do Itamaraty e que sempre foi considerado pelos pares uma figura discreta e de pouco brilho, deve submergir na estrutura do órgão, a menos que a experiência de ministro o tenha convertido definitivamente de diplomata em político. A saída de Ernesto ocorre num dia de muitas mudanças no governo que a gente vai acompanhar de perto aqui na BBC News Brasil. É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.